Seja bem-vindos para mais um vídeo de The Last of Us. Bom, um episódio... Caraca, o Tommy estava com a força toda. Mas, então o Manny... Ah, tipo, o Manny nem era uma má pessoa. Olha, o Moves Boat. Depois de começarmos a jogar com estes personagens, a gente começa a entender a história deles. Para a nossa casa. É onde a mãe vai. Não. Para a terra? Para a isla? Caraca. O que sobre os seus povos? Eles vão voltar os trilhos. Eles não nos verão. Você vê que os Moves estão atacando hoje? É, é o que meus amigos me disseram. Eles vão usar a estoura como um cubo para o ataque. A menos Isaac muda sua mente. O seu líder, Isaac. O que você quer? Um fim para a luta. Mas por que custa? Neste ponto? Qual custa. Aqui. Eu acho que você descreve lá. É o caminho mais rápido. A Ellie anda atrás de vingança. Assim como esta andava atrás de vingança. Assim como esta andava atrás de vingança. Pela morte do pai. É. É. Uma faca com dois gomos. Agora vamos ver o que é que vai dar o confronto entre a Ellie e a Abby. O que é que vai dar o confronto entre a Ellie e a Abby? Estou sem munições. Espera. Não preciso de munições. Espera. Tem que esperar. Não precisa de munições. Tem que esperar. Muitas polições. Ah! Aqui não tem nada. Ah, talvez está acontecendo. Ok. Ah, não está famoso. Isto não está nada famoso. Ah, bom. Vamos embora. F***. Você conhece? Sim? Ou Sam? Desculpe. É o que é. Abby. Por que você nos ajuda? Não sei. Lá me perguntou a mesma coisa. Acho que... Nós não merecemos isso. Mas também... Eu precisava. Tu, no fundo, de repente teres matado o Joel. Acho que foi ele. Wow. É isso a tua cidade? Não. Isso é Haverly. O nosso é para a Inlet. Não, não. O que é isso? É o nosso notificador. As pessoas estão aqui. A toda a Inlet está na alerta agora. Precisamos de acertar. Tentamente. Isso é só o Isaac. Calma-la agora. Está indo para o Lafim Camp. A gente vai fazer o quê. Quatro... Quanto pessoas moram aqui? Han a passar? Quanto motores? Quanto motores? Have a venda, traição, tem combate. O que as outras vão fazer? O que as outras roupas vão fazer quando as pessoas se detacharam? O que as outras roupas vão fazer quando as pessoas ficam? Alguns vão escutar... Alguns vão escrarem. Alguns vão escrarem. Sim. Hum. Ah, certas! Boa! Olha, um viado! Anda, apanha tudo o que tu puderes, ou assim não vai chegar. Oh, ele tem as linhas também! Ah! Ah! Perdão! Vale! Ah! Ok! Já fui! Tchau! 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 Eu como demais 행as é? Tchau, dia! E o lão! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Que eu fiz as neiras Bom, pelos bichos Podia mandar estes à vida Opa! Tão! Aqui uma... Mais certo, ok Vamos ver o que é que posso apanhar por aqui Já vai Já vai Ok Tá Tá Deixa-te Cala-te Opa! Opa! Fogo! Tá Fogo! Opa! 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 E aí? Não vou parar. Ok. Espera aí. Mas que vou aqui para cima. Ah, está aqui chegado. É, espera. Não me pressiones. Munições, munições... Está cheio mesmo? Tem muitas mas é o que temos. Espera ai que eu ainda não vi tudo. Temos a calma contigo. Ora, esta está... Esta está... Aqui a lá também está... Falta bem esta aqui. Se der para entrar mas parece que não. Não. Não tem mais nada que... Não posso ingressar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Caminha. Vem à frente. Vamos dar o caminho. Aqui. Está cheio? É melhor. Oh, shit. Eu acho que você protegê-nos. Yara, precisamos de ir. Isaac, o que você está fazendo? Ai, garçom ao luxo. Onde que eles foram? Onde que eles estão indo? Nós vamos ir para a luta em frente. Yara, voltando no campo de fogo. Onde estão eles levando os filhos? Eles estão levando os filhos em todo lugar. Se as coisas ficam muito boas, eu vou levá-los fora. Boa. Mas isso ainda não vai vir. Eu acho que você está surpreso e vamos lá. Eu vou apanhar tudo o que puder. Está bem lá em cima? O que é isto? Bem lá em cima. Este é o relatório. Opa! Se calhar nas outras torres lá atrás também tinha. Agora olha. Andei aos tiros. Aqui está a pesquisar tudo a fundo. Agora tem aqui uma coisa. Antes de ir aqui, deixe-me pensar aqui mais peças. Para ver se está para melhorar. Ah, tem que ter mais de um santuário. Eu vou pegar as minhas palavras. Ai. Sai da frente. Aqui não tem nada. Vamos então tratar... Como é que eu ia deixar isto tudo para trás? Somos dois imperfeitos. Sei que é. Coisa e tal e tal e coisa. Está bom. Bora. Está tudo, não é? Está. Bora. Vamos lá ver quantas peças é que temos. Isto está, isto está. Troca. Sem peças, olha. Está. Esta também já está no máximo. Está. Ah sim. Tu ias mesmo conseguir fazer estes furinhos assim. Até não eras. Cadência de tiro. 40. Pronto. Fica. Está. Para o próximo é preciso... 50, 30 e 50. Portanto, 130 agora. A outra depois logo se vê. Bom. Armas estão. Agora, antes de irmos... Eu tenho esquecido de ver isto. Portanto. Aqui estava tudo. Aqui... Vamos tudo de novo. Ah... Aqui está. Este. Este. Está. Este está. Agora... Vamos... Também se bem que aqui o modo luta-luta. Ah, pois. Moçado no momento enquanto é agarrar. Vamos lá para a ordem. Está. 40. Ok. Para ali já não dá. Não dá. E já não dá. Está no máximo. 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 Estão no máximo. Vamos embora. Vamos embora. A vila é apenas no outro lado da fronteira. Ah bem. Vamos embora. Sempre para andar. Sempre para correr. Sempre para saltar. Não é. Não é. Onde estamos indo? Vê aquela torre nova. A espada. Lá. A espada. A espada. É para ali que temos que ir. Aparece-lhe. Não. Eu amo isto, galera. Não importa. Eu sou apenas pronta. A espada. Não dá nada de ser atacados. Não me chateem. Deixem-me de estar onde estão. Onde estão eles? Eu não estou a vê-los. Eu vou tirar um com-lhe o braço. Cala-te. Que violência que é que esta arma tem. Olha a outra. Que violência. Que violência. Vale. Vamos alistar um garógio. . 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 Estas coisas estão fechadas, não é? Só para atravessar aqui a ilha. Ou para chegar à aldeia. Está fechado. Ah! Está fechado. Por onde estou? Onde está viva? Aqui. Está fechado. Espera. O silenciador também já só dura mais dois tiros. Bom, vai. Aqui. Está cheio. Não tenho nada. Está fechado. Está fechado. Faltam mais 10. Se não souber. Como é tão bom. Escuta. Isto é a cabana deles? A casa deles? É matar o miúdo? Ou é bem. É um miúdo. É bem. Enigarejei. Está no joinha. Ou é que neighbours está prontando. Ou é que... Ou é que só Fate para acompanhar. Ou é que 쓰ia a tipo de moça e me digna. Se torna Victor. Ou é que é coisa que... É que estão me lotando. Não dói! Enquanto... ...tudo eu só. Opa! O que é que está acontecendo? Opa! O que é que está acontecendo? Opa! O que está acontecendo agora? O que está acontecendo? Já chegamos à ilha? Já coisamos e agora... Agora para escapar Pois é, mas eu acho que isto... Isto é o coisa... Hum, nem sei o que faça. Bom, acho que vou terminar o vídeo por aqui. Vou terminar, eu não vou começar o outro. Acho que a seguir é para escapar da ilha, portanto... Acho que sim. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Já sabe, espero que tenham gostado.